Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde... Vem pro Boa tarde, vocês precisam de apontar. Penta, apontar dele, que você vai ficar frio. Pudê, pudê. Ó, eu vou jogar. Estou jogando. Auuu... Que Deus do céu! Quem pode jogar? Seu? É, Gaetano! Viu, são! Vale! Parabéns pra você Nessa barra daquele grau Eu também te ensinarei Sinto jogando o medido Eu não queria me abraçar Que no meio das suas almas Nunca te ensinarei Uma salva do meu amor Que no meio das suas almas Que no meio das suas almas Fala oi pra todo mundo Diga alguma coisa agora, Matheus? É uma merda Uma a mais ou a menos Um cara morre Tem cinco anos já Um que vai e um que fica É a certeza Quem sabe a gente ficar Por causa do discurso é sacanagem A gente já sai da empresa Vai pro chat